Vem aí, Desperta Sul 2024 Está chegando a hora do Desperta Sul Será nos dias 19 a 21 de abril de 2024 E vai acontecer na Primeira Igreja Batista em Dourados, Mato Grosso do Sul Presença confirmada dos seguintes pregadores Pastor Manuel da Terceira Igreja Batista de Campo Grande E Pastor Ozeia de Góes, Presidente da Convenção Batista Sul Mato Grossense Mobilize sua igreja, monte sua caravana e garanta sua vaga Desperta Sul 2024 Nos dias 19 a 21 de abril, na PIB de Dourados Participem! Counselor 17 A Revenção Baixo Ao même valor de fé sociale São as minhas grandes Trongas doam ou doam Come am I am Really if you, love, Come am I am